Muito bem, estamos começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, espero que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua vida, desejo toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sabe que eu tenho orado por você, para que você possa crescer na graça e no conhecimento, Jesus está nas portas, então temos que nos preparar, temos que crescer em Deus e esse programa é o programa da verdade, Antenados na Palavra, Antenados em Cristo, Antenados na Verdade de Deus, hoje no Antenados Notícias vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana, para participar e me ajudar aqui no debate, eu convido ele que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, atualmente ele dirige a filial da Freguesia da Ilha, é teólogo, bacharel, professor e escritor, conferencista também, pastor Jean Max, bem-vindo a Antenados. Obrigado Pablo, que alegria estar aqui, que alegria revê-lo, que alegria estar acompanhado esses homens tão abençoados, tenho certeza que vamos poder produzir alguma coisa boa para o povo aí. Ele também que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Obrigado, sempre uma alegria estar aqui nesse debate, espero poder contribuir com o debate. Ele também que é pastor e teólogo, Max Cassin. Vamos aí, mais um programa, graças a Deus, vamos aí, partir para o debate aí. Ele também que é bacharel em teologia pela FATAD, é diretor da Escola de Teologia Paideia e do Instituto Bíblico Ipter. É Ipter, falei certo? Ipter. Pastor André Luiz, bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Obrigado Pablo, é um prazer estar aqui novamente com os novos companheiros e tratar desses assuntos relevantes. Vamos lá então para a primeira notícia da semana. Todo aquele que recebe o Espírito Santo, diz a notícia, tem a oportunidade de caminhar como Jesus Cristo caminhou enquanto esteve na Terra. Esse foi o cerne da mensagem do pastor Brian Cook, do Ministério Global, Awakenin, na cidade de Sorocaba, São Paulo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e venceu todos os poderes de Satanás, foi liberado em Atos 2 para estar na sua vida, disse o pastor. Olha aí, pastores, vocês acham que esse poder de Atos 2, o que está acontecendo hoje que o povo parece que não está vivendo muito esse poder de pregar como Pedro pregava? Três mil almas se converteu, como aconteceu na casa de Cornélio, que quando Pedro estava pregando o Espírito descia. Será que as pessoas não estão acreditando que esse Espírito já foi derramado? Ou a gente precisa buscar mais, se encher mais, desenvolver mais nele? Como é que a gente pode entender, baseado nessa notícia? Porque é uma verdade. Que eu vejo que, às vezes, o diabo engana a pessoa, dizendo que ela não tem o poder que tem. Só que a gente habita, em nós habita o Espírito Santo. Às vezes eu faço o gabinete. O cara, pastor, não consigo, não consigo. Não, tu não consegue, não. Tu não quer. Porque o poder de Deus está sobre a sua vida. Você consegue, se você crer, foi regenerado? Você pode, você pode conseguir. Então, é uma mentira, às vezes, do diabo dizer que nós não temos o poder do Espírito para vencer as nossas adversidades. É, Paulo, ele, já naquela época, Paulo falou, né? Eu não fui até a voz com vans filosofia, mas eu fui até a voz com o poder de Deus. Hoje, a igreja está muito radicalizada, muito extremista. De um lado, nós temos as pessoas que envolvem na questão do movimento, dos poderes, dos dons espirituais e não se preocupam com o princípio da palavra, não se preocupam em ter um estudo sistemático, em fazer um seminário. Existe todo esse movimento, às vezes, emocionalizado. E do lado, nós temos também os catedráticos, os estudiosos, os teólogos, que é explicar a raiz do vernáculo, da palavra, da questão, que é racionalizar milagre, que é explicar o milagre lá no X do âmago da teologia. Então, esses extremismos são muito ruins. A igreja, ela precisa demonstrar poder. A igreja precisa ter um estudo racionalizado, precisa aprender. A ação do Espírito Santo, ela é sobrenatural, mas ela não é irracional. Paulo diz, né, que apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo e verdadeiro, que é o vosso culto racional. O culto, ele é racional, é transcendente, mas é racional. E aí, a gente cai nessa questão. A igreja, se não tiver manifestação do poder de Deus, ela vira um clube de criador de curiola, vive uma associação esportiva ou desportiva, eu não sei. Infelizmente, isso está acontecendo. Mas eu entendo que existe uma igreja que manifesta o poder. A nossa igreja, graças a Deus, a gente busca, está orando. Tem pastores aí que não querem nem mais que haja manifestações de pessoas caírem endemoniadas. Os demônios estão aí atuando, as pessoas caírem endemoniadas, sim. Tem pastores lá, irmão, deixa quieto lá, não mexe com isso, não. Deixa isso quieto. Não, nós fomos chamados para saquear o inferno. Nós fomos chamados para ir lá nos guetos, ir naqueles lugares. Só que isso não está acontecendo para quem está acomodado. Se você realmente sair, começar a fazer a obra, começar a ir onde está o pecado, a graça vai se manifestar. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E existem movimentos aí em outros países, de pastores, de cruzadas, fazendo esses mesmos prodígios que a igreja primitiva fazia. Eu creio que isso continua, não cessou. É necessário a gente colocar em prática. Um dos maiores poderes do Evangelho, eu vejo que não é esse poder piegas que tem crescido muito, uma coisa mais emocional, o povo chora, vai na frente. Acho que o maior poder mesmo é esse da ressurreição, da regeneração, do novo nascimento, da transformação de vida, que o cara faz uma metamorfose no ser dele, ele muda completamente o ser humano. Eu vejo o Espírito Santo dando sequência à obra que Cristo realizou. Ele vem exatamente para substituir a ausência do Filho entre nós. Então, o Filho foi o Emmanuel, o nosso Emmanuel agora é o Espírito de Deus. Ele falou, enviarei outro Consolador para que esteja convosco. Então, nós temos que olhar para Jesus, que é a plenitude da revelação de Deus para o homem, e ver que obra ele realizava. Então, o que Jesus fazia e pregava é exatamente a proposta do Espírito Santo. Ele veio para cobrir o ministério de Cristo. E Nicodemus disse o que Jesus fazia. Ele falou assim, ninguém faria as coisas que tu fazes se por Deus não fosse enviado. Então, eu acho que o Espírito Santo existe e está à nossa disposição com essa proposta dupla. O último versículo do Evangelho de Marcos, lá em Marcos 16, diz que o Senhor confirmava a pregação com os sinais e prodígios que fazia. Então, se a igreja, se a nossa mensagem não for confirmada pela manifestação dos sinais, dos milagres, da ação sobrenatural de Deus em nossa vida e através da nossa vida, nós caímos apenas num ramo filosófico. Nós somos apenas mais uma filosofia no meio de muitas. Então, o que faz diferente a nossa mensagem é a prova dela pelos sinais que o Espírito de Deus opera. Mas você disse bem que o maior milagre e a maior proposta é exatamente a transformação do ser humano. O próprio nome do Espírito de Deus, o principal nome que Ele tem entre nós, já atesta isso. Ele é chamado de Espírito Santo. Então, se Ele não produzir um caráter santo na minha vida, Ele não está agindo. Ele não é presente na minha vida. Então, eu não concordo com esses extremismos, porque tem gente que supostamente está cheia do poder, ao mesmo tempo que está cheia do pecado. Isso é uma incoerência. Uma coisa anula a outra, nós não podemos aceitar essa duplicidade. E tem gente também que se afirma aí cheia do Espírito Santo de Deus, mas também não tem influência nenhuma no mundo sobrenatural. São aqueles filhos lá de Cefas, né? Eles foram lá e eu te esconjuro em nome do Jesus que Paulo prega. Mas era uma pessoa sem intimidade, sem o poder de Deus na vida. E o diabo bem soube desmascarar isso. Falou, conheço Paulo, também sei quem é Jesus, mas quem são vocês? Os que se afirmam, geralmente, são os mais vazios, né? A verdadeira espiritualidade, ela é discreta, né? Não precisa dizer que ela é. As pessoas vão testemunhar e vão ver, né? Pastor Max? É, essa questão da ação do Espírito Santo, conforme foi falado pelo pastor Jean e pelo pastor Silas, as pessoas têm a ideia de sinais e prodígios ser apenas aqueles movimentos que a gente vê em algumas igrejas. Então, eles acham que aquilo ali são sinais e prodígios. E aí, a pessoa sai dali, continua mentirosa, continua 7 em 1, mau caráter, mas só porque teve aquele... E sem o milagre. Se eu tivesse o movimento. Sem o milagre. O pior de tudo é isso, que tem o movimento e não tem o milagre. Se tivesse o movimento e não tivesse o milagre, eu estava bom ainda. Só que o pior é que tem o movimento, não tem o milagre e não tem nem transformação de vida. Não é nada. É o nadismo. Os sinais e prodígios incluem também a parte também de cura, maravilhas, sinais e maravilhas, com certeza. Mas também entra essa questão, porque o que pode transformar um homem? O que pode transformar um homem? O que pode fazer um homem que, pô, do nada o cara, pô, toma consciência que ele estava errado e ele quer mudar agora? Só o poder da palavra de Deus. Por isso que Paulo vem dizendo que o evangelho, o poder de Deus é virtude. O que é virtude? Virtude é o que há no interior, é a essência. A minha essência mudando, a minha vida vai mudar, meu pensamento vai mudar, tudo em mim vai mudar. E aquilo que era trevas não vai ser mais trevas, vai começar a resplandecer a maravilhosa luz. Isso que é bonito, né, André, no evangelho. O evangelho não é uma informação, né? Ah, Deus criou, o homem derrubou, Deus restaurou e vamos ser sal. Jesus ressuscitou não é uma informação, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder de Deus, né? Todos nós aqui somos continuistas, pentecostais. É notório perceber um esvaziamento dos sinais na igreja atual. E eu sempre digo que o púlpito é o coração da igreja. Você quer fazer um diagnóstico da igreja, você olha para o púlpito. Por que que isso acontece? Porque a mensagem mudou, né? Por exemplo, o pastor Jean Max se prega em outras igrejas, o Max Cassim prega, eu prego também, pastor de igreja. Eu não me lembro a última vez que recebi um convite para pregar numa campanha de batismo com o Espírito Santo. Eu não me lembro. Coisa mais rara é você ver cartaz no Facebook de vários tipos de coisas. Coisa mais rara é um evento de batismo com o Espírito Santo. Quando eu me converti, isso era natural. As orações, os cristãos eram levados a aclamar para serem batizados com o Espírito Santo. Eu não me lembro de ter ficado um ano orando para ser batizado com o Espírito Santo e aí para parecer que quase você é batizado, mas você não é. Fica aquela angústia. Eu falo, Deus, eu preciso receber, eu preciso receber. E hoje você não ouve essa mensagem. A igreja evangélica pentecostal, ela está na linha da teologia da prosperidade, boa parte dela. Neopentecostal, aí você vê judaísmo, ultrapentecostalismo, misticismo, paganismo. Então, isso acaba influenciando a igreja. E, logicamente, assim, eu sempre faço uma ressalva que é um pouco injusto você comparar a igreja primitiva com a igreja de hoje. Primeiro por quê? Quando você lê o livro de Atos, o escritor vai relatar aquilo que ele seleciona para relatar. É igual quando você faz uma campanha para a cura divina. Você vai chamar para testemunhar quem foi curado. Você não está escondendo quem não foi curado. Você está chamando quem foi curado para você incentivar as pessoas a continuar buscando. Então, você vai ver milagre, 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 mas não que significa que todo mundo era curado. Eu sempre digo isso. Trófimo, né? Paulo deixou doente. E, para fordito, não teve cura divina. Ou seja, haviam pessoas que não eram curadas. Nem todos eram batizados com o Espírito Santo. Porque, às vezes, a pessoa olha ali o livro de Atos e ela imagina que aquilo ali acontecia 100%. E não é dessa maneira que funciona. Nem Jesus, né? Jesus deixou de fazer milagre por causa da incredulidade do povo. Excelente observação. O foco, hoje em dia, é totalmente diferente dos cultos. Eu, o pastor Jean Max, a gente participou de um momento, de alguns eventos da convenção, que, pô, não tinha estrelismo. Não tinha o nome do pregador no cartaz. Falava, vamos fazer uma vigília e tal igreja. A gente ia. Eu, por muitas vezes, chorei com Jean Max pregando, com outros pastores pregando lá. E era coisa assim, às vezes, mensagem tão simples que, hoje em dia, ninguém, de repente, ia entender. Mas a graça de Deus era tão grande que tomava o lugar que você ficava 40 minutos sem ninguém pegar no microfone. Mas era a graça. Sinais, batimos o Espírito Santo, sinais de arrebatamento, de sentido, coisas assim, maravilhosas, que eu fui muito abençoado nesse período. Justamente porque não existia o foco que existe hoje em dia. Hoje em dia é, pô, vai ter vigília. Quem vai estar lá? A flama. Ah, então eu não vou. O foco era, vamos pra lá, que nós vamos ouvir Bíblia, vamos orar e vamos buscar Deus. Bota um banner com 50 fotinhas. Isso aí. E se não botarem aquelas 50 fotos, os caras ficam tristes, não vão, então aí vai. Vamos pra um break. Vamos pra um break. Então o poder da ressurreição, ele é real, ele existe, ele é presente no nosso meio, na vida de todo cristão. Vamos pra um rápido intervalo, antenados. Volta já, já. Estamos de volta aqui pro segundo bloco, falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Muito bem, quero agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua permanência e você que está chegando agora. Esse programa de hoje é dedicado às notícias da semana. Vamos lá, pastores. Pra comentar mais uma notícia, isso aqui foi muito boa. Espero que essa notícia aconteça com vocês também, porque foi boa aqui. Vamos lá, olha só. Mas é uma bênção. Olha aqui, uma igreja batista centenária do condado de Delaware, Pensilvânia, tem mais um motivo de gratidão a Deus. Depois que um doador anônimo liquidou completamente a sua hipoteca de 4 milhões, recebemos um telefonema do Citizen Bank que dizia Sua hipoteca está paga, disse o pastor Richard. Olha aí, imagina, doador anônimo. O que me chamou a atenção foi o doador anônimo. A bênção, claro, que glória a Deus pra vida desse pastor aí que tirou um fardo das costas dele, que hoje, ser pastor de igreja é difícil, né, você lidar com dinheiro, ainda mais nessa crise. Agora, o anonimato, o que vocês acham de oferta? Como é que o homem deve lidar com oferta? Porque, às vezes, tem o cara que, ó, eu ofertei, eu sou dizimista, bota meu nome aí e tal. Mas, e tem gente que quer mostrar que deu. Isso é errado? Mostrar que deu, fazer questão que deu, mencionar nome das pessoas. Olha que coisa bonita, não quero saber, 4 milhões. 4 milhões não é 400 reais, né? O cara não fez questão de dizer que foi 4 milhões que ele deu, cara. Vamos perguntar ao pastor onde é que ele ora, né? Que monte é esse? Que monte é esse? Não, mas, é, Pablo, a Bíblia diz que o que a mão direita da gente faz, a esquerda, não pode ficar sabendo. Então, eu percebo aí uma instrução clara de que eu tenho que tomar cuidado com a minha própria vaidade. Eu tenho que criar mecanismos pra me proteger de mim mesmo. Eu não posso deixar a mão esquerda saber o que a direita fez. Então, mesmo no anonimato, eu quero louvar a Deus e parabenizar a vida desse doador, porque esse é o modelo da Bíblia. Infelizmente, hoje tem acontecido muito isso, né? Por exemplo, algumas igrejas, elas têm a prática de colocar lá, expor o nome dos dizimistas e os valores que eles... Muita gente está abandonando isso. Eu nunca fui a favor disso. Constrangedor, além de constrangedor, começa, quer queira, quer não, começa a classificar as pessoas em quem dá mais, quem dá menos. E eu acho que a proposta da oferta não é essa. Apesar de que nós temos Jesus conferindo o que cada pessoa dava e viu lá uma viúva dando duas moedas, ele viu o quanto ela deu. Então, assim, não há um erro em se revelar o que foi dado, não tem nenhum problema. Mas o padrão, o padrão ideal é que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. A Bíblia fala que não há nada que esteja oculto, que não há de ser revelado. Mas a Bíblia também fala que tem coisas que têm que ficar no secreto. Tem coisas que precisam ficar no secreto. E a questão da oferta é uma. As pessoas têm necessidade de aparecer. Pessoas que, às vezes, fazem algumas ações e vão para o Facebook, botam a foto dizendo que deu, que deu cesta básica. E isso não é o princípio bíblico. A Bíblia fala algumas coisas que precisam ficar em secreto. Por exemplo, nosso jejum. Jesus falava que as pessoas jejuavam e mostravam a cara de cansado, com o trito para alguém perguntar, o que é que está havendo? Não, que eu estou jejuando, eu estou me consagrando. Isso espiritual, né? Tem pessoas que vão para o monte, tiram selfie no monte, que estão orando no monte. A cara de choro, a cara de sofrimento. Então, tem coisas que têm que ficar no secreto. É a oferta, jejum, a oração, né? Quando quiser falar isso com o teu pai, entra no teu quarto e fala em secreto. Então, tem coisas que não têm necessidade. Existem muitos artistas e pessoas milionárias que fazem doações enormes e ninguém sabe. Às vezes você critica os caras. Pode, cara, tem tanto dinheiro, não ajuda ninguém. Mas tem muitos que ajudam e não falam e ninguém sabe. Vai saber depois que o cara morre. Então, parabéns para essa pessoa que usou o princípio bíblico e parabéns para o pastor que gosta de oferta abençoada. Porque o pastor ali, anônimo, o cara vai pensar, vai atribuir totalmente, 100% a Deus aquela oferta. Ele não vai colocar nome de ninguém, homem, nenhum bezerro, nem nada de ninguém. É o próprio Criador. Isso que é bonito na oferta, né? É ofertar para o cara ter a... Liberalidade, né? Liberalidade. Para o cara ter a impressão mesmo que foi o próprio Deus, literalmente, que o deu, né, Marcos? É, o anonimato é algo, ainda mais nos dias de hoje, difícil das pessoas quererem. Porque você vale o que você tem, você não vale o que você é. Hoje em dia, a gente gosta de vender imagem. Então, para alguém pegar 4 milhões, não é 4 mil reais, é 4 milhões e aí pode jogar em dólares. Dólares. É muito dinheiro. Alguém chegar e fazer isso, ela entendeu realmente o princípio de ofertar. Ofertar sem querer tirar o foco daquilo. Qual é o foco daquilo? A glória de Deus. A honra é para Deus e o nome de Deus deve ser glorificado. Porque não precisa aparecer. Que todos saibam que Deus é o Deus que supera as necessidades dos seus santos. Eu queria pegar um outro aspecto, que é o fato dele ter sido abençoado com essa quantia, né, com essa provisão, num valor alto. Acontece hoje na igreja dois extremos, né. Existem pastores, entre aspas, mercantilistas, que fazem, exercem o ministério para enriquecerem. E no outro lado também existem homens e que Deus honra, Deus provê, né. Então, às vezes, por causa destes falsos pastores que distorcem a Bíblia para poder ganhar, às vezes existe um preconceito para o pastor que é abençoado. E Deus ainda toca no coração. Eu me lembro um testemunho que o Max me deu, a gente conversando num outro programa, sobre um carro que ele recebeu. Uma coisa assim, sobrenatural. E, mas, às vezes, hoje na igreja, se o pastor chega com um carro, alguém já acha que ele sugestionou, que ele extorquiu, que ele criou algum mecanismo para arrancar de alguém, para enganar, e não. Deus ainda tem maneiras de mover, né. Deus, ele abate, ele exalta, ele enriquece, ele empobrece. O pastor Jean Max é escritor, Deus pode dar um livro a ele e vender um milhão de cópias. Aí eu vou dizer que a riqueza dele não é lícita, entende? A gente também precisa ter essa compreensão. Glória a Deus pela vida do pastor. Eu espero que lá ele não tenha levado nenhuma pancada, né. Tipo assim, será que realmente foi Deus que fez? Será que ele não está envolvido em algum esquema? Será que ele não está... É que existem os testemunhos, eu estava falando uma vez isso lá na igreja. Tem um testemunho gabamunho, né. O cara que quer se cabar daquilo que ele está fazendo. Gabamunho, o cara está se cabando. Até como é que vocês lidam na igreja de vocês quando alguém vai levar um testemunho assim? Pastor, ganha um carro, ganha uma casa. Eu queria declarar aí para a igreja que eu ganhei, que Deus me abençoa. Será que vale a pena a gente falar isso para o público? Ou a gente tem que se preocupar com aqueles irmãozinhos ali que estão a vida inteira ralando, que não tem nenhum estudo, não tem nada, nunca vai ter aquilo? E se preocupar. Porque aí de repente o cara vai, pô, irmão, estou aqui fiel também, dou meu dia, estou sendo fiel e o cara recebeu, não recebi. Será que é perigoso a gente usar o público para dar testemunhos materiais? Teve um dia que eu ouvi uma reportagem de um pastor, acho que você já deve ter ouvido também, o cara falou, ah, eu recebi um não sei o quê, aí chegou a irmã, irmã, conte a bênção. Aí ela, pastor, eu fui salva, lavada, redimida pelo sangue do cordeiro, Jesus me perdoou, hoje eu estou aqui arrependido dos meus pecados, meu nome está escrito no Livro da Vida. Aí o pastor, é mesmo? Tá bom, agora conte a bênção. Qual é a bênção? O cara queria ouvir ela dizer, não, Deus abriu a porta para mim, me deu um carro e tal, mas essa não é a bênção, a salvação? Então, assim, se a gente usar o público para poder usar, falar de bênçãos materiais, é legal? O altar existe para instruir as pessoas e para glorificar a Deus. Então, tanto para questões espirituais, que são superiores, quanto para as questões materiais, Deus deve ser exaltado, né? Jesus curou o cego e disse, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Libertou o rapaz em Gadar e disse, se apresente aos teus. Então, assim, o testemunho, não interessa em que nível ele está, se é uma ação de Deus e se glorifica a Deus, ele tem que ser propagado, até porque ele é uma ferramenta de ativação. Deus ativa no coração de outros essa mesma esperança. No bloco anterior, o pastor André, ele comentou, né, que as pessoas, o livro de atos foi escrito em cima das coisas que deram certo. Ele registrou, vamos dizer assim, os bons testemunhos. Ele não gastou tempo para contar, assim, mas fulano lá orou e não recebeu. Então, os testemunhos, eles são importantes dentro da construção da fé, da coletividade. Então, eu não vejo problema quando alguém recebe uma bênção, um carro, né, uma vitória qualquer, seja um pau for a área, uma cura. Ah, poxa, eu vou contar a minha cura, mas tem a irmãzinha lá que está doente. A irmãzinha que está doente vai dizer, a fila está andando, eu vou ser a próxima, em breve Deus vai fazer por mim também. Tem um livro muito especial que fez uma grande diferença na minha vida, é de um irmão que já dorme no Senhor, Henri Lens César, um grande empresário aí, que faleceu recentemente, não tem muito tempo. Ele escreveu um livro assim, o que Deus fez por mim, pode fazer por você. Um livro extraordinário, né? Sim. O cara estava cego, numa sarjeta, enfermo, condenado à morte, quando teve um encontro com Deus e a vida dele deu uma reviravolta. E olha a proposta do livro, o que Deus fez por mim, pode fazer por você. Um testemunho que traga esperança, né? Isso é a força do testemunho. É, o perigo do testemunho que eu vejo é só para quem testemunha. Porque, tipo, é assim, a pessoa, quando ela é só para testemunhar, se ela está sublime para testemunhar, para a glória de Deus, amém. O problema é, conforme foi falado aqui, às vezes só para testemunhar, porém... Ele falou um nome aí, como é que é? Gabamunho. Gabamunho, para dar o gabamunho. Porque quando a gente testifica, isso daí você vê várias vezes pela própria Bíblia, quando alguém recebe a cura, na verdade, dá o testemunho, na verdade, outras pessoas ali têm a sua fé edificada. Conforme o pastor Jean aqui disse aqui, calma aí. Pô, recebeu ali, então vou continuar aqui, porque às vezes a luta que a pessoa estava era pior do que a minha, e aí me edifica mais a minha fé. Eu acho que o maior problema do testemunho é só para quem testemunha. Aí entra o que o pastor Jean aqui disse. O público para querer orientar, e orientar esse tipo de gente. Olha, irmão, você vai dar o testemunho, mas, ó... Tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. Eu fiquei com um amigo meu, eu estava a pegar onda com um amigo meu, ele falou, pô, pastor, tudo que eu faço, eu oro, cara. Aí Deus me respondeu que eu tinha que comprar uma Land Rover Evoque. Aí eu fiquei calado ali, porque eu acho que não ia adiantar se eu falar com ele. Pô, mas que Deus é esse que respondeu para o cara comprar uma Evoque? O Deus tem dinheiro. Ele comprou porque ele quis, né? Mas assim, o Deus mandou, vai lá, manda ele comprar uma Evoque. Eu tinha uma ovelha que, ela era uma das maiores dizimistas da nossa igreja, e aí ela foi dar um testemunho e pediu, tal. Só que ela começou a tirar a glória de Deus, né? Ela começou, não, porque... Ó, irmão, tá vendo esses ventiladores? Fui eu que doei para a igreja. Ela começou a se gabar... Gabamunho, pronto aí, ó, gaboca. Isso, e se vangloriar. Eu fui e chamei a atenção dela. Falei, irmã, eu dei uma oportunidade para a irmã exaltar, falar como é que Deus tem abençoado, né? Talvez Deus tinha um processo na justiça, saiu aquele aumento, uma promoção, tudo isso. Aí a gente dá, tudo é para a glória de Deus. Só que ela pegou... E acabou que ela ficou muito chateada e saiu até da igreja, falou, ah, o pastor me cortou. Ele falou, não, irmão, o testemunho é para Deus. E ela começou a contar e expor coisas que não caberiam. E, infelizmente, não foi um testemunho, foi um tristemunho. Tristemunho, também tem os tristemunhos, né? Mas é importante, eu não tenho nada contra o Evoque, não. Um carrão, andei nele lá, um carro muito confortável. Mas, assim, botar o nome de Deus, acho que, não sei se a minha fé é pequena, mas, assim, botar o nome de Deus para dizer Deus, Deus me mandou ir na loja e comprar uma Evoque. Fiquei pensando, mas tem o que alimentar o luxo na vida do homem? Não é problema você ter, mas Deus, botar o nome de Deus para isso? O que você não pega esses dinhos, compra um carrinho menor, e o que sobra, compra pelo menos uns três para uns irmãos lá da igreja que estão a pé. O povo não vai ver. Aí o povo não vai ver, o povo tem que ver que eu estou de Evoque. Sobre o testemunho, dá tempo? Vou te dar no próximo break, no próximo intervalo. Dá o break ali, vamos lá. Você que está gostando, assistindo, vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos já, já. Antenados, na geral, você está de volta aqui, sempre incentivando você a participar. Hoje o Antenados é baseado nas notícias que bombaram essa semana. Quero que você pegue o seu papel, uma caneta, então salva o telefone da Boas Novas aí, para sugerir até notícias novas para a gente abordar temas, perguntas e respostas, gravar vídeo no WhatsApp. Queremos a sua participação. Você é o maior patrimônio daqui. Por isso, eu oro pela sua vida todos os dias, para que Deus te abençoe e te persevere, mantendo essa sede, essa fome de justiça no teu coração, para aprender a palavra de Deus, a verdade de Cristo. Eu cortei aqui o pastor André, no último bloco, mas termina, pastor André. Tu quer contar um gabamu e testemunho e testemunho? Não, não, não quero contar um testemunho, não. Eu quero falar dessa questão do testemunho rapidinho. Às vezes as pessoas, no afã de combater a teologia da prosperidade, elas vão para um outro extremo. Eu sempre digo isso, a igreja gosta de ficar pendular. É difícil a gente estar equilibrado. Paulo disse, eu sei ter abundância e padecer necessidade. A teologia da prosperidade só sabe ter abundância. E na outra ponta, tem gente que só sabe ter necessidade. Teologia da libertação. Então, hoje, há pessoas que têm um preconceito, por exemplo, se você fizer um seminário de finanças. Mas a Bíblia fala de finanças. Então, se eu faço um seminário de casais, por que eu não posso fazer um seminário de finanças? Então, às vezes, as pessoas olham e dizem assim, ah, isso é ou não, a gente precisa instruir as pessoas também sobre dinheiro. Se eu tenho abundância, eu glorifico a Deus. Se eu estou passando necessidade, glorifico a Deus. Então, tem gente que acha que a glorificação a Deus é só na abundância e tem gente que também acha que a glorificação a Deus é só na necessidade. Aí entra essa coisa, o testemunho ofende, a vitória do irmão me ofende, a casa própria do irmão me ofende, o carro do irmão me ofende. Na verdade, não é ofensa, é inveja. Às vezes, o cara está com inveja do irmão, por que ele não se alegra? Pô, o cara comprou uma casa em frente à praia para passar com a família? Que benção, que ele possa desfrutar para a glória de Deus aqui. Eu não tenho, mas ele tem. Sem inveja. Eu lembrei de Jonathan Edwards, né? Qualquer hora ele me empresta, eu vou lá passar um somente na casa dele. É, pronto, né? Já que o bem é comum, lá, os dois falam que é o bem de todos. Mas eu lembrei de Jonathan Edwards, ele contando no livro dele da justiça do céu, que vai ser tão justa. Quando todo mundo chega lá, ele fala, olha, quando eu chegar lá, eu vou olhar para um irmão que está mais perto de Deus, na interpretação, mais perto de Deus, acima de mim, com um cargo mais elevado, num lugar mais elevado que o meu, eu vou olhar para ele e não vou ter inveja. Eu vou dizer, ele merecia estar ali. É justo ele estar ali. Que bom que ele está ali. Esse sentimento de alegria verdadeira, o amor verdadeiro, isso que é importante. Vamos lá, mais uma notícia. Caracterizada por ataques explosivos, mortes e violências, a guerra no Iraque completa 14 anos. Nesse cenário caótico, existem cristãos que escolheram não deixar o país para continuar orando, orando a Deus e pregando o evangelho de Jesus. Uma delas abriu seu coração para contar o que tem passado. Veja, vejo dias melhores chegarem. Estamos muito, muito felizes, pois retornamos ao nosso lar. Comemora Tina, que teve nome trocado por motivos de segurança. Uma cristã que continua firme em suas orações. Isso que eu achei interessante, porque a gente está passando uma crise no Brasil. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos agora. Essa crise está tirando as pessoas do nosso país, querendo viver em lugares melhores. Não tem problema com isso, não, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Mas, assim, o bonito é ela querer ficar no meio da crise com um propósito divino, porque acreditou que Deus tem um negócio ali naquele lugar e ela quis se manter ali, orando, pregando o evangelho. Vamos comentar um pouquinho sobre essa notícia, essa atitude até nobre. Porque quem quer morar num caos? Ninguém quer morar num caos. Guerra, morte, violência, perseguição, ninguém quer. Ela quis porque estava ali em missão, o propósito. O pastor Silas é paraquedista. A oração dele fala, quero a luta e a tormenta. Dá-me aquilo que ninguém vos pede. Dá-me aquilo que ninguém vos pede. Pastor Pablo... O pastor Jean também é piquedê, também. Ele está falando que você quer é piquedê. Temos duas autoridades aqui, sabe? Cheiro de nuvem. São os águias. Na verdade, assim, querer o caos ninguém quer. Nem essa irmã, né? E ela está ali justamente para reverter o caos. Ela não está ali para perpetuar o caos, Perpetuar o sofrimento. A nossa esperança em Cristo é justamente chegar a um lugar onde não haverá morte, nem clamor e nem dor. Essa é a nossa esperança. Então, todo mundo quer exatamente a paz. E Jesus disse, olha, eu vos dou a paz. A paz que o mundo não dá, né? Aqui é sede todo entendimento. Então, a luta dessa irmã é pela paz. Agora, é que ela entende que ela tem uma tarefa a cumprir. Ela entendeu... Esse é um testemunho do Espírito de Deus na vida dela, de que ali é a posição dela, né? Para esse momento. E mais do que isso, o Espírito Santo está testemunhando no coração dela que ela vai reverter aquilo. A palavra dela é de dizer, eu vejo dias melhores. Então, em nome de Jesus, foi boa essa notícia. Para mim, foi importante saber dela de que Deus tem os seus infiltrados lá no meio daquele caos. E logo, logo, a situação vai estar revertida. Nós não podemos abrir mão de lugar nenhum, de situação nenhuma. porque Jesus nos deu esperança quando disse, eu venci o mundo, né? Então, nós assumimos aqui o compromisso de orar pelos irmãos que estão lá no Iraque, né? Porque isso vai mudar. Então, ela não está ali porque ela gosta do sofrimento. Isso é uma questão que a gente pode deixar claro, né? Ela está ali porque ela entende que tem uma missão a cumprir. É uma tarefa de Deus para ela e ela vai vencer esse negócio em nome de Jesus. É uma crise personalizada, é uma chamada digital que tem o nome dela. Então, é para ela que ela via. É uma convicção dela. É assim, eu trabalho junto com a agência missionária Cairóis. A gente tem bastante missionária infiltrado nessa área, Iraque, Afeganistão. E o que tem chamado muita atenção é das conversões que estão acontecendo lá. Então, o fato dela dizer que ela está vendo dias melhores é porque ela está vendo as coisas acontecendo. Mesmo em meio à guerra, está vendo conversões lá de coisas assim... A gente recebe, de vez em quando, áudios... Líderes... Imagens... Islâmicos. De fotos de islâmicos rasgando o Alcorão, rasgando os livros de oração. A gente recebe essas imagens. A gente recebe, vê, glorifica a Deus e exclui para não cair, de repente, em locais errados, em mãos erradas. Áudios de pessoas que demoraram 10 anos, estão lá e a pregação é a vida. É o andar, é o tratar, é o conviver, fazendo cultos, às vezes, escondidos. Teve uma situação que chegou até a gente e aí pedindo condução para fazer o culto no deserto do Saara. Queriam um meio de se locomover para fazer o culto no deserto do Saara, que não pode ser local fixo, porque pegam eles, matam e tudo. Então, eles ficam no deserto do Saara rodando o culto volante. O que a gente pensou? Um carro poçante para isso, uma Land Rover, algo que aguenta deserto, aguenta todo tipo de meios e caminhos. Mas chama aquele irmão, compra o Land Rover para... E aí, sabe qual foi o pedido que a gente recebeu? Dois camelos. A gente só precisa de dois camelos. E com dois camelos, a gente consegue pregar o Evangelho no deserto do Saara e rodar ele 24 horas por dia. Só precisamos de dois camelos, não precisamos de carro. Aquilo deu um choque na gente tão grande que a gente fica no pensamento de botar isso e os caras só precisam disso aqui. E é isso aqui que os caras querem. E com isso aqui os caras fazem. O Evangelho ser propagado e com amor. Não precisa da igreja com ar-condicionado, não precisa... Os caras querem mesmo estar lá infiltrado, lá para ganhar. É o necessário. Necessário, o necessário. É aquilo que eu sempre costumo dizer. Às vezes a gente quer pontualizar o Evangelho. A igreja hoje não faz mais essa igreja. A igreja faz. A igreja do Brasil está acomodada. A gente tem liberdade religiosa, a Constituição nos dá. Mas existe uma igreja aí sofredora. Existe uma igreja que tem a essência primitiva. A igreja primitiva, o povo apanhava e dizia assim, olha aqui, apanhei por amor de Cristo. Era um prazer dele. Paulo disse, traga em mim as marcas de Cristo. E não era só uma questão figurativa, trazia literalmente. Ele e Silas apanharam, ficaram nu em praça pública, foram presos e cantaram louvores. E o Iraque, toda essa turma, porque são várias etnias, até não estou aqui defendendo o Saddam Hussein, longe de mim, mas na época do Saddam Hussein o Iraque funcionava, porque ele dominava aquilo com mão forte. Entrou a vida política aí. Então é, meu irmão. E o cara não concordava, toma aqui uma granada e pum, e acabou. Infelizmente era o caos ali que ele conseguia. Depois que ele saiu, criou todas essas questões. Mas é isso, acho que a luz, né? Jesus fala da parábola do candeeiro. O candeeiro não tem que ser aceso para ficar debaixo da cama. Ele tem que iluminar. E essa jovem está sendo essa luz do evangelho. E isso, colocando a sua própria vida em risco. Paulo fala em Coríntios, em 1 Coríntios, se não me engano, ele fala, porque aquele que morreu por nós, não morreu para que vivamos mais para nós, para si, mas que vivamos por aquele que morreu por nós. O evangelho é isso, é só que as pessoas não entendem. O evangelho tem que me servir. O evangelho é para nós servirmos a ele. Tem um missionário nosso, que em um dos países lá pela África, não vamos falar o nome, mas que ele estava lá, e no auge da guerra, no auge da guerra, o pessoal querendo fugir. Ele foi com todo mundo, até a divisão de território de países. Passasse para lá, estava em paz. Ele levou todo mundo até lá, todo mundo atravessou. E o pessoal, vem! Ele falou assim, não, estou voltando. Não, mas vamos embora. Não, 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 não. Eu só vim aqui para trazer vocês, porque eu sabia o caminho. Mas o meu compromisso está lá ainda, lá. E no auge da guerra. Tipo assim, da onde era a igreja, caiu uma bomba no meio da igreja, destruiu tudo. E aí, quando ele foi lá novamente para querer rever alguma coisa, que tinha lá os soldados na Casa Amato querendo matar ele. E ele só morreu, porque ele falou que ele era brasileiro do futebol do Ronaldinho. Aí os caras entenderam. Olha só, imagina, André. Eu lembrei aqui da história dos irmãos moráveis, né? Que se entregavam para ser escravo, para na cela pregar o Evangelho. Se vendia como escravo para poder pregar o Evangelho. Eu acesso, periodicamente, o site da missão Portas Abertas, onde tem notícia da igreja perseguida no mundo. E quando você se depara com aquela realidade, você fica um pouco constrangido. Verdade. Você começa a se comparar, né? O seu relacionamento. E aí você está num ambiente favorável, enquanto aquelas pessoas estão num ambiente de contrariedade, onde estão expondo a sua vida, os seus bens, a sua família, né? Vídeos de pessoas que têm familiares mortos por causa da fé. E é realmente algo que te deixa chocado. Não tem como você não orar, não se preocupar. Eu acho que a igreja brasileira tinha que fazer mais por essas comunidades, por essas igrejas. Eu acho que isso é uma dívida que nós temos. É porque eu acho que nos anos 80, que a gente tinha uma inflação bem descontrolada e não tinha um recurso financeiro muito bom, nós éramos o maior agenciadores missionários. E aí, quando as coisas começaram a melhorar para a gente, a gente começou a fechar a mão. Mudou a mensagem? Para a parte das missões. É para mim. Não é mais para o reino. É isso. Vamos para mais um intervalo. Esse foi o bloco terceiro bloco. Foi para a conta falando sobre notícias. Fica ligado aí que a gente ainda tem mais um bloco para fechar com chave de ouro. Antenados, volta já, já. Estamos de volta. Antenados da Geral falando sobre notícia. Falando para o Brasil inteiro na OITV 210. Nós também estamos na UHF, na Digital 5.1, alcançando a sua casa por todos os meios de comunicação. Temos pela internet www.boasnovas.tv. Você pode indicar qualquer amigo seu que estiver do outro lado do mundo para também assistir a gente, inclusive o canal no YouTube. Você pode rever esse programa que nós colocamos lá, uma lista de programa que você pode ser muitíssimo abençoado. Vamos lá, Pastores, mais uma notícia. Uma criança ganha sapatos de missionários e mãe fica impactada. Ela disse, esse amor não existe no Islã. Mary e seu filho deixaram sua cidade natal para viver em Mero, no Quênia, em uma vizinhança repleta de muçulmanos. Com a influência dos vizinhos, eles passaram a seguir a religião. Na mesquita próxima da sua casa, os instrutores islâmicos bateram em Clinton por ele ter pronunciado os versos árabes do Alcorão de maneira errada. Certo dia, ele disse à sua mãe que não queria voltar para as suas aulas islâmicas. Para onde você vai? Diz a mãe. Eu quero ir à igreja. Deus me dirá onde? Ele respondeu. Mary ficou surpreendida pela resposta do filho sem saber que o Deus bíblico estava começando a chamá-lo. Interessante essa notícia porque ele citou errado um verso lá, apanhou, não quis voltar mais às aulas, queria conhecer Deus, continuou com a disposição de conhecer Deus. Aí diz que os amigos dele chamaram o garoto para ir para a igreja. Ele foi. E ele ficou impactado porque lá na escola bíblica, quando ele terminou, ninguém bateu nele. E ainda deram um sapato para ele. Aquilo aí mexeu com ele de uma forma que ele sentiu o amor de Deus impactando. Uma coisa simples, um sapatinho. E a mãe dele também se converteu logo depois. Olha como que Deus age nas coisas mais simples. O evangelho, a pregação do amor, como que era poderosa para constranger o homem ao arrependimento. Conforme eu tinha falado no outro bloco, houve um missionário que ele mandou um áudio para a gente relatando o fato que ele está lá no Afeganistão há bastante tempo já, há muitos anos. E mora num local fixo já há 10. E o vizinho se converteu, que era muçulmano, islã, e falou justamente isso. Ele estava se convertendo por ver o amor. Ele falou que isso não se conhece na religião deles. Não há. Ele falou assim, o Deus a que nós servimos é um Deus muito severo, muito carrasco. Autoritário, né? E o Deus que vocês dizem que vocês servem é um Deus que vocês transmite amor. Na maneira que vocês vivem, a gente vê isso. Então, a questão do viver a palavra, a vivência, quer dizer, isso transmite muita coisa. As pessoas às vezes pensam que pregar é só subir num pulpo, pegar o microfone e falar. Não, pregar é muito mais do que isso. Pregar é viver. E quando a gente vive, a gente consegue pactar muito mais vidas, até mesmo sem ter noção do que nós estamos pactando. Por quê? Estamos cercados pela grande nuvem de testemunha. Provavelmente, aqueles garotos que ajudaram o menino não tiveram ideia da reação, do impacto, do amor que eles fizeram, que para ele poderia ter sido algo normal. Normal. é isso que é lindo no evangelho. Nessa notícia, nós temos uma prova do evangelho pleno, que era a história de João VI. A multidão foi atrás de Jesus. E ele vê a multidão que queria cura, milagres, etc. Mas que tinha uma outra necessidade. Eles não foram ali por conta dessa necessidade, senão teriam ficado em casa, onde havia suprimento. Eles se expuseram a passar fome em busca de um relacionamento com Jesus, de ouvir o que ele dizia e de ter os sinais. Mas Jesus, ele tinha uma visão macro, uma visão plena da necessidade humana. Então, ele chama Felipe e diz assim, onde é que a gente pode comprar pão para essa gente? Quer dizer, então, ele mostrou que essa preocupação com a questão social e com as necessidades físicas das pessoas também, atestam o amor que nós temos. Atestam. E isso é escandaloso. Isso é invencível. O amor não pode ser vencido. As muitas águas não poderiam afogar esse amor. Então, eu louvo a Deus. Esse tipo de testemunho está surgindo toda hora. Esse é o constrangimento do evangelho. A história na Coreia do Sul, que hoje tem maioria evangélica, é exatamente essa. O cristianismo chegou ali mostrando uma cara diferente, a face do amor invencível, insuperável, maior que qualquer outra força que existe, porque tem fonte em Deus. É, Romano, 1 Coríntios 13, Paulo fala que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e demonstra que essa ação desse menino, fazendo uma análise do que a religião passou para ele, do que ele recebeu de forma diferente através do amor, fez ele optar e querer ir para a igreja. Não para a igreja instituição, mas para a igreja de Cristo, para a igreja que restaura, para a igreja que cura. E demonstra, mais uma vez, como essa questão, às vezes, eu estou vendo no Brasil muita apologia ao islamismo, até a Rede Globo, a mídia, e na verdade, eles são radicais, eles querem liberdade, mas não dão liberdade, eles tratam as mulheres como, eles sim são preconceituosos nessa questão das mulheres, então, cria-se uma certa visão fantasiosa, quando a realidade é aquela mesmo que acontece lá nos países árabes, estão invadindo a Europa, hoje a Europa, eu estava vendo um vídeo outro dia, absurdo, alguns cristãos fazendo uma caminhada cristã num bairro, que era de maioria muçulmana, se não me engano, foi na Inglaterra, ou na Alemanha, acho que foi na Alemanha, e aí alguns muçulmanos saíram da casa xingando, brigando, querendo bater naqueles cristãos que estavam ali exercendo, e eram cidadãos, digamos, nativos, nascidos ali, não eram imigrantes, eram pessoas que nasceram, filhos de alemães, e eles proibiam. E aí você vê, o menino errou um texto e apanhou, e isso é verdade, nós começamos de ver vários vídeos, desses mestres, pegando cada menino e dando uma régua na cabeça, no braço, uma corriada, uma coisa horrível, e aí o Evangelho de Cristo demonstra totalmente diferente e toca no coração dessa criança. André? Duas considerações sobre essa notícia. Primeiro, como a graça de Deus encontra um caminho. A gente sabe que países de dominação comunista e islâmica fazem barreira principalmente contra o Evangelho. Sabemos que isso está, há uma ação espiritual de principado, de potestade e outro tipo de ideologia. Então você olha para esse tipo de país e você diz, como a mensagem vai chegar? Como alguém vai se converter? E Deus encontra um caminho, uma forma para tocar no coração de alguém. E a segunda consideração é a respeito do que o pastor falou aqui. A verdade é que a doutrina islâmica ela é violenta. Você vê o contexto que o Maomé escreveu, se você olha para o texto, eu costumo até brincar dizendo que os heréges que eu gosto são os islâmicos, porque aqueles que defendem uma forma pacífica do islamismo, na verdade, eles estão fazendo uma interpretação a partir do bom senso. E isso, para eles, é positivo. Mas a mídia realmente ela exalta o comunismo, né? Eu vi uma notícia na Venezuela, padeiros foram presos porque não tinha farinha para fazer o pão que o governo não deu. E é isso que a mídia exalta, esse tipo de situação. Agora, eu queria ver se eles fossem mídia lá, como é que ia funcionar. Isso, eu vi uma notícia como essa, abre também a perspectiva de entender que as pessoas têm vários tipos de necessidade, a gente tem que estar aberto para todas elas. Às vezes, o cara está na igreja, dá um aperto de mão para você, é simples, para ele, aquilo ali deve ser algo... Por exemplo, a pessoa que vive em depressão a vida inteira, ela chega na igreja, o pregador prega sobre o amor de Deus, ela nunca ouviu falar que ela era amada, e ela agora está ouvindo que existe um ser sublime, soberano, criador, que a ama, como ela nunca foi amada nem pelo ser humano. Ela pode ficar catatônica, cair no chão ali, choque térmico nas emoções dela, porque é forte, a gente tem que procurar fazer essa leitura, poder ser útil nos mínimos detalhes na vida das pessoas, porque a gente não sabe quem está do outro lado, qual a necessidade do próximo. Eu não vou conseguir lembrar aqui o nome do comandante romano, mas naquela época de Nero, perto dessa época de Nero, onde a perseguição, declarada aos cristãos foi iniciada, um desses comandantes, que eu não lembro o nome, ele escreveu uma carta ao César, dizendo que não entendia por que tanta ira, não entendia por que tanta perseguição aos cristãos, porque ele falou assim, eu procurei investigar quem são eles, o que eles fazem, qual o modo de operação deles, inclusive eu infiltrei, ele diz na carta dele, eu infiltrei alguns agentes meus, que chegaram a se batizar, para me passar informações, e nós não encontramos nada digno de tamanho ódio, porque o que os cristãos fazem? eles são cristãos, o que eles fazem? Eles acordam cedo, cristão acordando cedo, eles acordam cedo, para fazer as orações, eles de madrugada já estão orando, eles amparam os nossos pobres, eles fazem coletas, eles sustentam os nossos pobres, quer dizer, onde nós falhamos, os cristãos chegam e cobrem o nosso furo, eles curam os nossos doentes, às vezes por milagre, às vezes com tratamento, eles se dedicam à cura dos enfermos, eles são caridosos, eles só pregam o amor, eu não entendo, não consigo entender por que tamanho ódio, aí entra no que o pastor André falou, há uma conjuntura, uma orquestração global, de ordem maligna, contra esse trabalho que o evangelho faz, mas na ponta da linha, na ponta da linha, a observação que as pessoas fazem é a mesma desse comandante romano, eu não entendo por que ódio, essa pessoa devia ser respeitada, porque ele só está me ajudando. Essa carta, eu lia, o que me chamou muito a atenção nela, foi que ele disse, nós estamos perseguindo ele só porque eles são cristãos, só por ser cristão, era perseguido, não tinha nenhuma... Aquela história do vagalume que é perseguido, ele falou, eu nem faço parte da sua cadeia alimentar, acho que a serpente, a gente falou brilho. Ela falou, mas por que você está me perseguindo, não faço parte da sua cadeia alimentar, você... Não, porque o teu brilho me incomoda, né? Olha aí, só por... A igreja brasileira, a igreja que faz a obra de Deus, é social, e nós somos massacrados, infelizmente. Pastores, o Papo Hoje foi, mais uma vez, sempre, como sempre, abençoador. Espero que você, que está nos assistindo, também tenha sido muito abençoado. Então, fique aí, um meu beijo grande, permaneça conosco, todos os dias, às 17 horas, aqui, pontualmente, começaremos, viu? Até a próxima! Maravilhoso conselheiro, Deus forte, espalha a eternidade, me inspira a paz, o Deus que vende todas as batalhas, o Deus que tu faz, a terra inteira desalte, a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel, e te dá vitória, maravilhoso conselheiro, Deus forte, e aí, Obrigado.